Que perguntas tem, garota? Fala. Eu queria perguntar pro Milton, se você continua sua carreira solo, se você parou, por que parou? Bom, na verdade eu não parei. Eu voltei agora a procurar repertório e tal, já tô em estúdio gravando um disco novo, super legal, que deve ser lançado agora em abril, no meio do ano agora. Tá bom, tá bom, mais alguma pergunta pra mim? Tá bom pra caralho. Aqui, aqui, o microfone, garota. O microfone... Isso, agora... Aí.